Empiria, autor Pietro Costa Nos meandros da vida e demandas de torpor Mal sentimos o sabor das horas líquidas Raríssimo é sorver o gosto da inefável e augusta poesia Portanto, nada de alvoroço Deguste o almoço e a bebida O corpo, o livro, a quimera O copo, o quadro, a primavera A música, a arte, a paisagem E tudo o que couber na viagem, deveras